Oi gente linda, tudo bem com vocês? Olha o que eu trouxe aqui para mostrar para vocês Lembram daquela catleia que eu mostrei para vocês que tinha quebrado a folha Estava emitindo botão através do bulbo sem folha, lembram? E olha aqui gente, ela abriu No vídeo que eu mostrei ela para vocês, eu falei para vocês que era uma ludmaniana tipo Mas não é gente, é uma ludmaniana cerule, olha só É a primeira floração dela comigo É um corte que eu ganhei em um curso que eu fiz Então eu não tinha certeza do que era Na plaquinha estava ludmaniana tipo Mas abriu uma ludmaniana cerule Não é das melhores formas, não é uma planta que está com uma flor muito grande É a primeira floração e ainda teve o problema de quebrar a folha Olha só, está tudo tourado aqui Porque está só no bulbo que quebrou a folha Então não tem essa voltinha aqui da folha para segurar a haste da flor Então eu fiz isso para não correr o risco de quebrar Olha como ela é bonita gente É uma flor não muito grande Estão vendo? As ludmanianas costumam emitir flores bem maiores Mas essa é a primeira floração, então está tudo ok Eu vou cortar a haste dela, não vou deixar Só queria que ela abrisse para mim ver e mostrar para vocês Que elas podem sim florescer apesar de alguns acidentes que acontecem Como foi o que aconteceu comigo aqui Que o vento quebrou a folha, ficou só o bulbo cano aqui E mesmo assim ela emitiu a haste e floresceu Olha a planta como está Esse foi um corte que eu ganhei em um curso que eu fiz em uma brincadeira Aí acabei ganhando esse corte aqui Trouxe, plantei nesse toquinho que é um caibro de demolição Desses caibros de telhado, sabe? Olha só Ela gostou bastante, está bem enraizada Está bem bonita E aí, ó Emitiu esse broto Esse que quebrou a folha e floresceu Creio eu que a próxima floração vai vir melhor, né? Porque ela já vai estar bem mais adaptada Eu vou tomar cuidado para não acontecer o acidente que aconteceu Mas eu estou feliz, né? Por ser uma ludmaniana cerule É uma planta belíssima Não que a tipo não seja Não que a ludmaniana tipo não seja uma planta bonita É muito linda Eu tenho uma ludmaniana tipo Vou deixar a foto aqui para vocês verem Só que eu estava esperando ela, né? Mas estou feliz porque veio uma ludmaniana cerule Que é uma planta belíssima Uma planta que vale mais do que as ludmaniana tipo E vamos esperar uma floração melhor, né? Com mais flores A minha ludmaniana tipo da outra vez Deu seis flores, né? No mesmo vaso É uma planta também que eu já tenho há bastante tempo Então é uma planta bem adaptada, bem cuidada Que está bem nutrida E eu vou fazer o mesmo com essa Para que ela floresça bem da próxima vez E vocês podem ter certeza Que eu vou voltar aqui Para mostrar essa planta florida Com flores exuberantes e bonita Para vocês, tá? Olha só Eu gosto bastante de mostrar Para vocês verem, né? Que as dicas que eu dou para vocês aqui São válidas São dicas que eu aprendo cada dia aqui Com o meu cultivo E que vale muito a pena a gente colocar em ação Né? Muito bonitinha, né pessoal? Apesar de não ser uma flor muito grande É muito bonita O vegetal está saudável, ó Linda, linda, linda Então pessoal Essa é aquela catleia que quebrou a folha Que eu mostrei para vocês Não pode cortar, tá vendo? Eu não cortei o bulbo, né? Muita gente corta Ah, quebrou a folha Eu vou cortar Vem aqui embaixo Corta E aí Tira a reserva de nutrientes da planta De água Porque esse bulbo aqui, ó Mesmo sem folha Ele é uma reserva de água E de nutrientes Tá vendo como ele está gordinho, ó? Tem água e nutrientes aqui O próximo broto que vai vir aqui Vai usar a água e o nutriente Que está nesse bulbo aqui Para se desenvolver Né? Então é muito importante que você Não corte quando acontecer Quando você tiver problema Também na folha, ó Foi o caso aqui Uma manchinha aqui Ou queimou Que no caso era um fungo Que deu na ponta da folha Não corta a folha toda, não Vem aqui Corta a parte afetada E deixa o restante da folha Que esse restante aqui, ó Ainda vai continuar fazendo fotossíntese Ainda vai cumprir com a função dela aqui Porque a parte está saudável Tá? Esse pedaço que você cortou aqui Não tem problema nenhum Mas não corta a folha toda Só corta a parte afetada, tá? É... Corta Passa canela Passa esmalte O que você quiser passar Para selar aí Que a folha vai continuar Cumprindo a função dela Olha como está saudável Essa parte Tá vendo só? Uma planta muito bonita Muito saudável Que infelizmente Aconteceu esse acidente aqui De quebrar a folha, né? Mas olha só Agora olha a flor Que bonitinha Vou esperar mais uns dois dias Curti ela E vou cortar Para evitar a planta De cansar De se exaustar Que eu sei que na próxima floração Eu vou tomar o cuidado De não deixar quebrar A folha, né? O broto Vou atutorar E vai vir Uma floração mais bonita Não que essa não esteja bonita, né? Mas vai vir uma floração Mais bonita ainda Tá? Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho de notificações aí E compartilha o vídeo com seus amigos, tá? Porque ajuda bastante no crescimento do canal Beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo Se Deus quiser e Ele quer Tchau, tchau 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 Tchau